Uma Pale Ale linda, lupulada e aromática por apenas R$ 3,00 o litro. Um dos estilos mais fáceis de você fazer em casa, agora numa das receitas mais economicamente possíveis. Como? Nesse vídeo a gente vai dar várias dicas pra você economizar muito na sua produção, sem prejudicar a qualidade final da sua cerveja. Não, você não falaria que isso aqui custou só R$ 3,00 pra fazer, esse copo custando R$ 1,00. Já paguei bem mais caro em bares de cerveja artesanal, com cervejas bem mais ou menos. Bem-vindos ao canal Cerveja Fácil e hoje é dia de produzir a APA, American Pobre Ale. Inspirada aí num episódio do Mejigo, que eu gosto, que um cervejeiro mandou uma cerveja com esse nome, mas não tem nada a ver com a receita dele, que a gente foi pra uma linha muito mais extrema. Tão extrema que nessa receita vão nada menos do que 70% de milho. Eu não ouvi o que ouvi, ouvi? O adjunto mais acessível e mais fácil de você incorporar nas suas receitas. Então, bora pra abraçagem que você vai entender como é que é possível fazer uma cerveja custando tão pouco. A gente vai produzir 10 litros de cerveja, uma quantidade bem razoável por um precinho que cabe no bolso de qualquer um. A base inteira dessa receita são 500 gramas de malt pilsen, o malt base. E 1,5 kg de milho, o melhor adjunto, mais fácil de converter, mais fácil de adaptar qualquer receita. Aqui a gente substituiu muito do malt base pelo milho. E eu peguei três tipos diferentes pra testar, pra mostrar e falar que tá tudo bem, que você pode usar à vontade. Flocão, farinha de milho e cuscuz. Na prática é tudo igual, tudo faz cuscuz. Mas tem a diferença da granulagem deles. E todos funcionam muito bem, é só jogar na temperatura de mostura que eles vão converter. E pra complementar, pra dar uma cara de APA, vão 75 gramas de malt caramelo 3, o 130 EBC, 60L. Mais ou menos assim, pra ter um corpinho a mais pra ajudar também na cor e no sabor que uma APA precisa. E pra roubar um pouquinho mais, 70 gramas aí de açúcar pra chegar num OG bacana aí. Vamos moer o malt? Quer dizer, vamos fazer do jeito mais simples possível, sem moedor, sem equipamento. No melhor esquema Sheen Master, liquidificando, olha que beleza. Dá pra fazer, é pouco malte mesmo, mas eu recomendo você fazer de 100 em 100 gramas. E só dando o pulsar do seu liquidificador. A ideia não é fazer farinha mantendo um pouco da casca, mas a gente vai fazer no esquema da Singoverse, no esquema do Biabe. Então não tem tanta bucha assim. Pra conseguir mosturar tudo isso, eu precisei apelar um pouco pra um bag, né? Eu achei que ia caber na minha panelinha elétrica, mas não coube. Daí eu peguei o fundo falso dela, coloquei o bag dentro e pronto. Olha, eu tenho uma dupla camada maravilhosa pra fazer essa filtragem. E a mostura a gente vai fazer bem alto, em 69, 70 graus, pra tentar reter um tanto de corpo, porque a gente tá usando muito adjunto, né? E teve uma conversão até que razoável, 1035 só na mostura. Ainda vai ter fervura, ainda vai ter o açúcar, então até que tá bem, né? A fervura é 30 minutos, não gasta tempo com isso, não gasta gás, nem energia com fervura mais que 30 minutos. E aqui você vai escolher um lúpulo, que você gosta, um lúpulo que tem um preço bacana. Eu fui com um chinook, que eu tinha aqui, e você acha fácil aí, em vários brew shops, lá na WE também tem, por 14, 15 reais, 50 gramas. E vai ser o lúpulo inteiro da nossa receita. Você pode usar a Cascade, Centennial, Citra, Columbus, vai do seu orçamento e a sua generosidade. 10 gramas de chinook a 30 minutos no comecinho da fervura, pra dar um amargor bacana. 10 gramas ali no finalzinho da fervura, 3 minutos. Faz o Whirlpool, é mais ou menos 5 minutos, né? Pra calcular o IBU. Daí a gente faz o resfriamento com o chiller de imersão. Passa por fermentador e daí a gente deixa até o dia seguinte resfriar. Mas e a levedura? Você colocou nas contas a levedura, Leandro? Tem levedura, óbvio que tem levedura. Mas a grande sacada é você, que faz bastante cerveja, usar a levedura de uma leva passada. A gente multiplica a levedura e nem sabe disso. Um pacotinho depois na fermentação seria equivalente a 5. Então a gente multiplica a nossa levedura direto e acaba desperdiçando, jogando fora. O que eu fiz foi uma leva de cerveja anterior. Eu não recomendo você passar de 5, 6 dias em temperaturas mais altas. Em temperatura baixa dá pra manter. Claro que você pode passar por uma pet sanitizada e guardar mais tranquilamente. Mas eu queria jogar o mosto direto por cima. Eu queria toda essa levedura maravilhosa, fresquíssima, pra fermentar essa breja muito rápido. Daí a gente passa o mosto direto por cima dessa lama. E não precisa falar que a fermentação é vigorosa, violenta e rápida. Em 3 dias a atividade já tinha cessado. Eu subi um pouquinho a temperatura pra também fazer o nosso dry hop. E é o que sobrou do lupo. A gente vai entrar aí com 30 graminhas do nosso chinook. Daí fica mais 2 dias aí nessa extração a 18 graus. No último dia eu baixei bastante a temperatura. Adicionei uma gelatina pra poder clarificar bastante essa cerveja. E daí foi para o barril. Com a carbonatação forçada e tal. Mas eu fiz questão de fazer um conta-pressão pra trazer uma garrafa muito especial aqui. Que vocês vão gostar bastante de conhecer esses produtos. Olha que garrafa fantástica. Parece uma garrafa de cerveja de 600ml. Mas na verdade é uma pet. Pra você fazer um envase da sua cerveja e servir ela com mais orgulho ainda. Principalmente porque dá pra personalizar. E sabe quem que faz isso? O pessoal do meu garrafão.com, parceiro aqui do canal. Que lá tem uma gama enorme, uma variedade fantástica de garrafas pet. Growlers clássicos de vidro cerâmica. Mini kegs de inox. Cara, tudo que você possa imaginar pra um envase da sua cerveja. Eles têm, inclusive, vários acessórios e produtos aí pra sua produção de cerveja. Você caprichou tanto aí na sua produção. Por que não caprichar no seu envase? Eu vou deixar o cupom de desconto aí pra esses produtos personalizados que tem lá no meu garrafão. Tá tudo na descrição. Eu tenho certeza que você vai gostar da qualidade dos produtos dele. E você vai deixar a sua cerveja com a sua cara. E agora sim, bora pra esse copo. Que espetáculo de cerveja. Bem dourada, brilhante, translúcida. Espuminha bem cremosa, branquinha, persistente. Cara, tá muito convidativa. Não é puro malte, é puro milho. Cara, o aroma bem no puladinho. Dá pra sentir uma pegada do chinook. Aqui ele tá aparecendo como notas bem frutadas. Frutas amarelas, um pouco de maracujá. Também com um herbal e um leve resinoso, assim. Mas tá bem frutada e bem fresquinha. Nossa. Hum, no sabor. Bastante maracujá, suco de maracujá. Ai, saudades do chinook. Que brejinha gostosa, cara. Brejinha pro seu dia a dia. Brejinha fácil de fazer. Em sete dias já tava no barril, cara. Olha que maravilha. Ela tem um amargor persistente. Não é muito elevado, mas ela tem. É uma Pale Ale de respeito. Muito sequinha. Bem sequinha mesmo. Muito refrescante também. Tá uma session IPA, Pale Ale quase. Mas é muito engraçado de que a gente apelou. A gente usou milho pra caramba. E ainda assim tá melhor do que muita cerveja com milho que tem por aí. Seria essa uma Braly? Uma BR Ale? Não. Porque o amargor tá um tanto acima. A lupulagem de aroma tá até próxima. Mas tá muito amarga. Seca e tal. Beleza. Parece uma Braly. Mas enfim. Eu quis chamar de American Pobre Ale. Porque tem uma temática bem interessante sobre isso. Cerveja pra você fazer de olho fechado. E beber de olho aberto. Porque isso aqui tá lindo demais. Que outros estilos você gostaria de ver nessa série de baratezas? A gente fez uma IPA também bem barata com Columbus. E essa aqui mais barata ainda. Mas eu acho que tem potencial nessa série. Precisamos até de um nome bem interessante. E outros estilos que dá pra fazer nesse esquema bem baratinho. Tem sugestões? Deixa aí no comentário. E se você gosta desses vídeos. Dessas receitas bem democráticas. Abridoras de portas da produção de cerveja. Deixa seu like. Compartilha esse vídeo aí com aquele amigo que tá pensando em fazer cerveja. Ou tá meio sem grana pra entrar nesse hobby. Fala que tem opções. E principalmente tem opções maravilhosas. Que putz. Você tá gastando dinheiro à toa tomando eslitrão de boteco. Porque isso aqui é mais barato e muito melhor. É isso. Um abraço e boas brechas. Nossa, eu vou fazer direto essa receita. Putz. Falou.